Acabando, começando, e sempre vem aquele mesmo dilema de cada programador ou programadora. Qual linguagem de programação que devo focar no próximo ano? E, de fato, essa é uma pergunta que todos nós desenvolvedores fazemos quando começa o novo ano. Eu me chamo Glauça Lemos, sou Microsoft MVP em Develop Technologies, voltado para linguagens open source, e esse é mais um episódio de Coder for Tips. Vamos nessa? No episódio de hoje, estarei citando as 5 top linguagens para aprender durante o ano de 2019. Essa lista foi tirada através de algumas pesquisas que eu fiz através da internet, e que mostram algumas tendências de algumas linguagens que alguns desenvolvedores têm se adaptado mais, e têm criado mais repositórios também através da plataforma GitHub. Mas, caso eu queira saber o total, no caso, o top 10, por exemplo, das outras linguagens, porque eu só vou citar apenas as 5 primeiras linguagens, eu vou estar deixando aqui, no link da descrição deste vídeo, a matéria que fala das outras 5 linguagens, no caso, da linguagem da décima até a sexta, para vocês estarem aí tendo uma noção do que é uma tendência aí para 2019. Outro detalhe, não se esqueça de se inscrever no meu canal agora, e ativar também o sininho que está aqui ao lado, porque quando vocês ativam o sininho, vocês vão estar recebendo notificações via e-mail quando for rolar agora. Por exemplo, estou fazendo esse vídeo agora, vocês provavelmente vão receber uma notificação de que eu estou enviando um vídeo novo. Sim, Scala vem ganhando o coração de muitos desenvolvedores em volta de todo o planeta, e não é à toa. Uma vez que é uma linguagem de programação com conceito de multiparadigma, orientado a objetos, ela é funcional, imperativa, e, claro, código aberto. Empresas tais como, por exemplo, Twitter, Foursquare, ela faz uso dela, tá? O valor médio salarial de um desenvolvedor Scala nos Estados Unidos chega em uma média de mais ou menos a 117 mil dólares por ano. E aqui no Brasil, segundo o site Love Mondays, em torno, que é um iniciante em escala, um desenvolvedor júnior em escala começa em torno de 2 a 3 mil reais, até 7 mil reais, que é um desenvolvedor CLT, aí, sênior, por exemplo. Se quiserem, tiverem curiosidade de aprender mais sobre escala, eu vou estar deixando aqui no link da descrição um super tutorial para quem queira aprender, fazer os primeiros step by steps, first steps, baby steps, por assim dizer, em querer aprender a escala. Então, a nossa quinta linguagem, sim, escala, e ela vem ganhando e vem crescendo gradativamente. Agora, a quarta linguagem. Ah, como muitos chamam, pai de todos ou mãe de todas as outras linguagens, é aquela velha história, né? Quanto mais antigo, mais valioso é. Também é uma linguagem de multiparadigma, orientada a objetos, e que influenciou várias outras linguagens, como, por exemplo, C Sharp, Java, PHP, Squirrel, entre muitas outras. Mas, talvez, você esteja se perguntando, poxa, mas tanta linguagem nova, né? Mas por que quarto lugar, o C++, né? É simples, né? A resposta é bem simples. Existem muitos sistemas grandes e embarcados que ainda faz uso do C++. Sem contar também que, por exemplo, sistemas operacionais como o Windows, ele faz muito uso de bibliotecas desenvolvidas ali em C++. E, principalmente, se você precisa desenvolver ali um driver, por exemplo, um driver de impressora, né? Um sistema operacional, por exemplo, para sistemas embarcados para Intel, IBM, outras grandes empresas, né? Que precisam ali de um driver, vão, com certeza, precisar usar aí o C++. Principalmente, se você precisa criar alguma coisa relacionada ali à desktop. E o valor médio salarial de um desenvolvedor C++ nos Estados Unidos? Está quanto, né? Gerando em torno de quanto? De mais ou menos em torno de 71 mil dólares por ano. Lembrando que esses dados salariais nos Estados Unidos, eu tiro através do site Glassdoor. E aqui do Brasil, tem tirado, por média, do site do Love Motors. Um desenvolvedor C++ aqui no Brasil, o seu salário pode ser iniciado em um desenvolvedor pleno em torno de mais ou menos 5 mil reais por mês, e um sendo mais ou menos em torno, aí chegando aos seus 8, 9 mil reais por mês. Todos os valores que eu estou dizendo aqui em salário são valores em CLT, não como PJ. Então, eu vou estar deixando aqui no link abaixo para você que queira ingressar aí com o C++. Tem um super tutorial aí, tem tutoriais tanto em inglês e em português, mas recomendo para vocês assistirem os tutoriais em inglês, porque eles são bem mais extensivos e muito bem mais explicativos. Eu vou estar deixando também aqui no link da descrição o link caso você queira aprender sobre o C++. Vamos agora para a nossa top 3, da terceira linguagem agora. Vamos nessa? Por mais que as demais linguagens venham ganhando seu espaço e venham atraindo muitos desenvolvedores, Java ainda é uma linguagem importante e que jamais deve ser desconsiderada. Sem contar também que você vai encontrar muitas propostas de emprego sempre procurando por algum desenvolvedor Java. Por mais que ela tenha perdido algumas posições ao longo desses anos, Java ainda se considera aí uma posição que não está nem tão abaixo, mas também ela vem perdendo as suas posições. Java também é uma linguagem orientada a objetos, ela é estruturada, imperativa, e que serve aí para você desenvolver aplicações, tanto em formato desktop ou também para web, ou para mobile, caso você queira ser um desenvolvedor mobile voltada para aplicações Android. Grandes empresas do mercado usam Java, como por exemplo a InfoSys, Yahoo, Intel, Google e muitas outras também, incluso também grandes empresas brasileiras também que acabam usando Java. A média salarial do desenvolvedor Java nos Estados Unidos está em torno de mais ou menos 107 mil dólares ao ano, enquanto aqui no Brasil, um desenvolvedor júnior, ele começa ganhando em torno de 3 mil reais, e um salário de um sênior, Java, ele pode chegar até 13 mil reais CLT. Então, não desconsiderem Java, por mais que ele esteja caindo aí nas escadinhas, mas não desconsiderem Java. E caso vocês queiram obter mais informações, queiram aprender a respeito de desenvolvimento de Java, eu vou estar deixando um link na inscrição também, de um curso tutorial para aprender Java, inclusive recomendo também o portal da Loiane, tem muito material muito legal relacionado a Java, orientado a objetos, e é um material super didático, muito bom, eu vou também estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Vamos agora para a nossa segunda linguagem. Olha, realmente o Python vem ganhando mercado e não é à toa. E é uma das linguagens que mais vem crescendo e vem ganhando diversos adeptos em diferentes áreas de tecnologia, não somente na área de desenvolvimento. Por quê? Analistas de dados, Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, todos esses profissionais que atuam nessas áreas, eles têm procurado se especializar em Python, devido a sua fácil compreensão, por exemplo, por aplicar um determinado algoritmo, por exemplo, e por ser uma das linguagens de programação mais fáceis de aprender. É uma linguagem orientada a objetos, ela é imperativa, funcional, e principalmente, que até comento às vezes nas minhas palestras, é uma das linguagens que é muito usada nas classes de CS50, em Harvard, MIT, e como uma primeira linguagem de programação, para que aqueles estudantes possam já ter um primeiro contato ali, com alguma linguagem para aprenderem de fato. Sem contar também que grandes, as grandes empresas de tecnologia, como por exemplo, a Google, o Spotify, o Facebook, Instagram, YouTube e Amazon fazem uso do Python. Sem contar também que o Python, você pode desenvolver ela desde sistemas desktop, ou sistemas embarcados, como por exemplo, desenvolver alguns sistemas voltados para Linux, para mobile também, e deixa eu ver, parece que também para questões também de machine learning, então assim, não desprezem o Python, há uma procura muito grande por desenvolvedores de Python, está faltando no mercado, está difícil de encontrar, os bons não estão mais no Brasil, foram embora, e não é à toa, por quê? Porque uma média salarial, por exemplo, de desenvolvedor Python, nos Estados Unidos, está em torno de 116 mil reais ao ano, e aqui no Brasil, o salário de desenvolvedor Python iniciante, pode chegar em torno de 3 mil reais, e um seno de 10, migrando ali para 10 a 13 mil reais, mais ou menos um seno, eu vou estar deixando aqui o link, de uma playlist do Gustavo Guanabara, que ele criou um curso muito bom, acho que em torno de 40 a 46 videoaulas, ensinando ali os conceitos, desde o básico, até os mais avançados de Python. Bom, até agora nós falamos das quatro principais linguagens, que pode ser uma forte tendência para 2019, e aí? Qual que vocês acham que vai ser a nossa primeira linguagem? e chegamos na linguagem número 1 dessa lista, e não seria novidade para ninguém, é claro que é o JavaScript, mas por que o JavaScript no topo da lista? É simples, tá? O JavaScript é uma das principais linguagens, onde os desenvolvedores criam os novos repositórios no GitHub, foi uma das linguagens que mais desenvolvedores têm criado repositórios no GitHub em todo o planeta, e não é à toa, porque se você sabe JavaScript, você consegue desenvolver todo o sistema, desde o back-end até o front-end, com uma única linguagem, que no caso é o JavaScript. Por que? Você pode desenvolver o back-end usando JavaScript, você pode desenvolver o front-end usando JavaScript, você pode criar uma base de dados no SQL usando JavaScript, JavaScript, você pode criar uma aplicação mobile usando JavaScript. Então, o JavaScript é tão amplo, eu digo isso nas minhas palestras, que você pode usar ele em contextos tanto para web, desktop, desktop que eu digo por conta do PWA ou Electron também, inteligência artificial, machine learning, base de dados, robótica, por exemplo, estudos neurais, eu vi outro dia uma libe que faz faz estudos, uma API que faz estudos de redes neurais, então, pode ter certeza, se você precisar de algo, que precise colocar no seu sistema, mas não sabe aonde encontrar, ou qual linguagem que você vai buscar de primeira mão, pode pensar de primeira sim o JavaScript. Uma média salarial de um desenvolvedor JavaScript, os Estados Unidos está em torno de mais ou menos 100 mil dólares ao ano, e aqui no Brasil, um desenvolvedor JavaScript está muito valorizado devido a essa gama de facilidade que o desenvolvedor JavaScript tem por desenvolver uma aplicação end-to-end, desde o back-end até o front-end, até uma base de dados com uma única linguagem, então, está bem valorizado, então, um desenvolvedor JavaScript saindo de junho para pleno ganha em torno de 5 mil, 5 mil e meio, enquanto um sênio em torno de 10, 12, 11 mil reais por mês. Eu vou estar deixando aqui no link abaixo, na descrição, uma playlist que eu sempre recomendo dos meus cursos, aqui, que é o do Rodrigo Branas, que é o Desvendando o JavaScript, não é um curso, como é que eu poderia explicar, que não é tão profundo, mas ele te ensina os conceitos principais de JavaScript que vai te dar, vai abrir portas para, por exemplo, você não chegar, por exemplo, no curso do Eric Wendel, que também super recomendo, que é do Node.js, que é do treinamento BR, do Node.br, treinamento, e você já sabe, ele tem uma noção de o que é promise, assim, o JSON para poder manipular objetos, enfim, então, recomendo o curso do Rodrigo Branas, mas dúvida que todo mundo me faz, me pergunta a respeito de JavaScript voltada para a back-end, eu recomendo primeiro aprender o JavaScript, aí depois você procura aprender o Node, inclusive vou estar deixando o link da descrição, o treinamento do Eric Wendel, que já concluiu, é um treinamento muito bom, eu até falo nas minhas lives, que um curso de Node.js, daquela maneira que o Eric montou, não só o Eric, mas que toda a comunidade ajudou ali, a montar aquela emenda ali, é um curso daquele ali, não vai custar menos do que mil reais no mercado, e ele está disponibilizando de graça para todos vocês, ele ensina desde os conceitos mais básicos de Node.js, até conceitos mais avançados, como por exemplo, uso de autenticação via JWT, por exemplo, via authentication, uso de swagger também, testes, desenvolvimento orientado a testes, que é muito importante, então, eu recomendo aprender primariamente o JavaScript, para depois seguir para o Node.js. Já para aqueles que queiram aprender o JavaScript voltado para o front-end, a base, aprender primeiro ali o JavaScript, o HTML, CSS, aí depois que você se aprofundar de fato com o JavaScript, aí sim você começa a procurar aprender alguns frameworks principais do mercado, como por exemplo, o React, o Angular, o próprio Vue, que eu estou super apaixonada por Vue.js, inclusive, não perco que aqui, esse ano no meu canal, até março, eu vou estar publicando novos vídeos, daquele tutorial que eu estava explicando para vocês, a respeito de Vue.js, inclusive, eu estou deixando aqui, se não me engano, deixei uma votação, se não me engano, lá no meu link do Facebook, eu posso estar disponibilizando esse link para vocês, que tipo de tutorial que vocês gostariam de ver aqui no meu canal, durante esse ano de 2019. Então, eu botei umas três propostas lá, eu vou pedir para vocês, se quiserem, estarem realizando a votação, e eu vou estar realizando o treinamento. Eu gostaria muito de falar sobre desenvolvimento Manvening, caso, tem o Min, tem o Manvening, que no caso, é o Mongo, o Express, o Vue e o Node. Então, se vocês quiserem, eu posso estar criando um tutorial a respeito de Manvening. Caso vocês queiram obter mais informações, queiram conversar comigo até mais a respeito de JavaScript, porque eu tenho me especializado muito em JavaScript ultimamente, especialmente no UJS, porque eu programo o UJS desde 2015, desde lá da Globológica, que é uma empresa que eu acabei trabalhando lá, que foi o meu primeiro contato com o UJS. Vocês podem estar me procurando aqui, podem deixar seus comentários aqui também, que eu vou estar super aberta para estar respondendo todas as perguntas de vocês, tá bom? Bom, agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam com essas cinco top linguagens que vão prevalecer durante o ano de 2019? Alguma que deveria entrar nessa lista e eu não mencionei? Deixe aqui nos comentários abaixo, e quero saber com vocês agora, qual é o próximo tema que vocês gostariam que eu abordasse aqui no Cold Air for Tips para o mês de março? Deixe também os comentários abaixo e lembre-se, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho. A gente se vê no próximo Cold Air for Tips. Um forte abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.